E aí, galerinha do bem? Beleza, olheu aqui mais uma vez fazendo um vídeo de Wild Rift Não esqueça de deixar seu like aí porque ajuda pra caramba Não esquece de me seguir também na Twitch TV, que é onde eu faço minhas lives Twitch.tv.zemerson, o link tá aqui na descrição Fiquem aí com a gameplay, espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like aí, de curtir, seguir o canal e compartilhar Tamo junto, bons jogos e bom vídeo a todos Gleetton Jungle, sério? É não, pra eu masteri Olha o meu mouse Deixa eu tirar ele da frente Acabei dando lixo ali, sem necessidade O que que essa Jana tá fazendo ali, véi? Você é daí, Jana O que que essa Jana tá fazendo aqui, véi? Não, Jana Mata ele aí, então, vai Fiz nada, não fez tomar um grep, na real não, vai, eu sabia que aquele grep ia vir, vai morrer Ah, vale a pena... Ah, vale, sim Ah, vale, sim Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah Ah O que é isso? E aí minha guerreira ficou bom para nós ficou bom para caramba Pela dama Ele foi soledadinho um inimigo Ele foi soledadinho Enfim Tchau. Ah, ele tinha matado, velho, eu não vi que ele tava... que ele tinha matado a Janna. Tá bom, o Yasper pega ele. Enemies slain. My bad, eu podia ter saído vivo, trolei. Será que a temporada do mobile vai ser curta? Não sei. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Você tem matado um inimigo. Alie, matado. O inimigo tem matado o dragão. O topo do turrido está atingido. O topo do turrido está atingido. Oh, um peixe! Sim, eu totalmente tenho um desses. Enemies slain. O topo do turrido está atingido. Enemies slain. Enemies slain. O topo do turrido está atingido. O topo do turrido está atingido. O topo do turrido está atingido. Não tem coisa de ser um tiro de sorte. Enemies slain. Já estou atingido Eu não estou aqui. Em caminho do meu caminho. Em caminho do meu caminho. Enemies slain. Primeiro Turret destruído Enemies Enemies Oh bom Retreat Retreat Alright guys Don't miss Não Não precisa A espécie O torret do meio está em perigo Na minha vida Você está escravidando Na minha caminho Na minha caminho A espécie destruído uma torre Na minha caminho A espécie A espécie A espécie A espécie A espécie Caraca, jogou bem Mandou um outplay E um defluxo Ali Blitz salagado não, ele deve estar dando grab só apertando o botão Só dando um click, sem mirar . . . . . Ouvio . . Que tipo de droga é essa, maluco? Sério? Allies slaved. Descubra-se. Enemies slaved. Allies slaved. Você foi slaved. E você foi derrubado. Aí o pleiton puxou para a morte. Aí é aquele grab dos hélios. Que você já conhece. Você puxa e morre os dois juntos. Mano velho. Algumas pessoas não tem noção do jogo ainda. Pois é, mas tipo, tu vai jogar um jogo. Que tu não sabe nem jogar. Tu start tá começando a jogar hackeada, pô? Não existe isso não, pô. Tu vai ficar full preso no bronze. Porque seu MMR vai cair muito. E tipo, para tu desafundar a conta é muito difícil, velho. Estou na minha melhoria quando o mundo está no brinco da minha vida. Que pensa assim, se você começou a jogar o jogo. E não conseguiu pegar muita... Muita kill, enfim. Enfim, não conseguiu ganhar partidas. 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 Mas, assim, o Barron Nashor de sua esposa foi roubado um inimigo. Double kill. Se você não sabe jogar, você não começa a jogar. Eu comecei a jogar o Ranked quando eu comecei a jogar LOL, eu comecei a jogar com mil vitórias. Tinha quase 2 mil jogos quando eu comecei. É, por aí, velho. O meio está sob ataca. Todos os turrets estão em um lugar de descanso. O turret está perdido. Você tem que ter o poder e o externo de uma explosão. Seu time tem destruído o turret. Uhul, eu estou fechando outro lugar. Quem precisa de um mapa? Um, eu estou fechando outra coisa. Você tem que ter o time de descanso. O que é feito? O que é feito? O que é feito? Você está em um ataque de ataque. Alive-se. Você está em um ataque de ataque. Double kill. Alive-se. Você está inestopável. Ripple kill. Ataca esse campeão. Você está em um ataque de ataque. Você está em um ataque de ataque. Você está em um ataque de ataque. Isso é realmente custa 10 vezes o preço de perguntas. O que é isso? Enfimado. 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 Nele. Segundo. Ele parece com medo. Eu vou. Ficou muito medo de ir pra lá. Você está dominando! Caraca! Ele quis nem saber. Uma GAzinha não é ruim não. A sua equipe tem destruído um turre. O inimigo está liberado! Top Turret está sob ataque. O inimigo está liberado! Top Turret está sob ataque. Sim, sim, sim. O mundo... Top Turret está sob ataque. Top Turret está sob ataque. Turret perde. O inimigo está mortado! Não é perigoso! Descubra! Retreat! O que é isso? Você tem que ser em cima. 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 Nossa, eu joguei mal pra caramba. Aí eu dei uma do micão. Na real, eu fui mais calé que do que qualquer coisa. Eu estou forte, mas eu não faço um V5. Não desse jeito. Não dá na cara para um blitz. Você tem que ser em cima. Você tem que ser em cima. O que é isso? O que é isso? A turreta debaixo está atingindo. Turreta perdida. Você me apoiou para uma aventura. A equipe inimiga derrotou os dragões. Você tem que ser em cima. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando você está no canal, você pode fazer uma coisa como um golpe de sorte. Ataca o Baron. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal! Visite einen boter perk. Dober aeden profesor. Esesto serem. Se inscreva no canal. Eu estou indo! Perfeito! Engage! 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 Você está eliminado! Quando você tem talento, não tem a exploração de um golpe de golpe. A sua equipe está destruindo! Você é o Star Trek! Clique! Perfeito! GG